Essa é a segunda parte da série MLP Sem Edinho, os famosos. Ai, meu blog. Ai, eles são muito lindos. Ai, 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 ai. São maravilhosas. Me larga. Já larguei. Olá. Dei espaço pra eles, né, gente? É verdade. Não precisa empurrar, né? Desculpa. A Helt é tão fresquinha. Fresca que fala, meu bem. Cala a boca, gente. Ahn... Oi? Oi, sim. Oi, meninas. Oi, gente. Vocês são muitos... Muitas... Pois bem... Vocês têm uma lata de leite? Claro. Por quê? Eu preciso de uma leite. Eu não tenho toleração lactosa, não? Não, ele não tem. No pensamento da Harriet... Ai, o céu é tão lindo. Com compensação. Ahn... Ahn... earth... Acorda. Earth... Acorda. Ahn... Oi, 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 tá falando comigo? Não, tô falando com a Maricota, lógico que eu tô falando com você. Ai, desculpa, você é muito lindo. Ninguém te perguntou nada. Ai, ai, também não precisa me empurrar. Desculpa, Dinha. Eles não sabem que eu estou endemoniado. Ninguém sabe que eu estou endemoniado. Ninguém sabe que eu estou endemoniado. Mas eu não posso ficar endemoniado, você tem que ficar. Eu estou endemoniado. Pois bem, tem uma lata de leite para o meu irmão? Lógico. Eu vou aqui. Para quem não sabe, isso daqui é um giz, está em forma de caixinha de leite. Tá, olha o leite. Ai, calma aí, gente, desculpa. Aqui eu não sei muito gravar. É, carrinha. E o Dinho. Ah, muito bom. Você tem reunião menos o Sam, vem. Ai, meu Deus. Ai, reunião de novo, olha o bicho. Reunião, reunião, reunião para mim. Eles estão indo. Eu já me ensinei para o senhor. Baixo o seu trato. Não estou indo nem em círculo. Ai, ai. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que o Sam está endemoniado. Eu também. Ele está endemoniado. Ele está endemoniado mesmo. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não sei. Eu também não sei. Eu não sei. O que vocês estão falando de mim? Ah, nada. Eu sei que vocês estão falando de alguma coisa. De spinner. É, eu vou ter um spinner colorido. Eu vou ter um spinner vermelho. Eu vou ter um spinner de ouro. É, spinner de ouro. Beijo vocês na minha festa. Beijo, meu Deus. Festa não, né? Eu vou ter vocês daqui. Ah, tchau. Ai, excelente. Tchau, né? Tchau, tchau. 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 E essa novela vai continuar no próximo capítulo. Né? Lembrando, gente, que essa série, né? Essa série foi a minha prima que teve a ideia. Tchau. Tchau.